Música Na noite deste domingo, dia 3, o ambiente aqueceu na casa mais vigiada do país e quem esteve no centro das atenções foi Karina. Assista ao vídeo. Após a gala deste domingo, dia 3, que ficou marcada pela expulsão de Bruno e pela entrada de Diogo Marcelino, o clima aqueceu na casa mais vigiada do país. Bruno Savate apareceu no quarto do céu, onde Karina estava deitada, sem camisola. Nessa altura, Savate salta para cima da jovem portuense e garante-lhe que terá a melhor massagem da sua vida. A pedido de Nuno, a voz colabora nesta surpresa e põe uma música que leva os dois concorrentes às gargalhadas. Terminada a massagem, Karina e Savate dirigem-se ao quarto do inferno. O rapaz chega primeiro e comenta que Nuno é o maior e que Karina já está apaixonada. Quando a rapariga chega, Nuno diz que ela está com um ar angelical. Além disso, afirma que nunca deu nada à rapariga, mas que hoje vai dar. Karina aproxima-se do rapaz e este dá-lhe um preservativo para a mão. Abre aspas Eu como nunca te dei nada, vou te dar uma coisa que tens de dar muito bom uso. Mas tens que dar mesmo, fecha aspas, disse Nuno enquanto entregava em mão, os preservativos à Karina. Abre aspas É isto que os meus colegas querem que eu faça, fecha aspas, respondeu a jovem, enquanto Bruno brincava. Abre aspas Querem que faças, mais seguro, fecha aspas. Abre aspas 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 Abre aspas